Galera, vou te falar uma coisa, hoje eu passei por uma coisa que só passa pra tá rindo uma hora dessa, viu? Olha, primeiro, primeiro eu vou falar pra vocês aqui, viu? Foi meu filho, né? Ele foi jogar fliperama, aquelas maquininhas de jogo, aí a porta de uma pizzaria tava aberta e um vrido branco, entendeu? Ele meteu a cara, pô! E nisso eu fiquei rindo dele, tá entendendo? Aí mais tarde ele tava lá jogando aí, meu, né? Vamos lá jogar mais ele, eu saí doido, aí a porta lá do meu jeito eu meti a cara no vrido, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha essa coisinha aqui, isso aqui é sangue, tá? Na camisa aqui, ó, sangue do cortadinho aqui, entendeu? O palhaço se deu mal e não quer ir pontear, ó, pega ponto. Não pega ponto, nada, tá doido, esqueci, não. Mas o palhaço tem medo de hospital, né, palhaço? Pois é, ó, povó, vocês acham que não acontece coisa com nós? Mas aí aqui, ó, o que que aconteceu? Tá o pai? Tá o pai, tá o filho, né, no fim? Aí em troca ganhamos a pizzaria do cara, a pizza, a pizza, e nós íamos comprar uma pizza. Mas não vale a pena não ganhar uma pizza, um corte profundo desses. É, doido, Deus me enima. Não vale a pena, é melhor pagar a pizza. Não, mas eu mandei o cara consertar a porta, gente, botar um adesivo lá, entendeu? É, o cara parece um cara arrumado, é falha, é falha que aconteceu, vigia, mas tá doendo. Devia trabalhar hoje, mas não vou trabalhar mais não, domingo, hoje, dia de papai noel. Desculpa, não quer ir no hospital, pontear? Ah, tá doendo. Só que eu falo, ó, eu fiquei com vergonha, eu nunca vi um pai com vergonha, né. Então tu tem vergonha? Eu tenho. Não, dica, eu nunca te vi com vergonha. Quando a criança bateu a cara, tu ficou rindo. Sim, mas eu pensei que ele tá, eu tinha saído. Aí a desgraça dos outros é bom, aí quando é da nossa? Pois é, ó, galera, ó, cacetada, que sangrou, o sangue descendo e o melado descendo e o pessoal rindo de mim, como se eu estivesse de palhaço lá. Ai, ai. Pois é, foi isso aí, beleza? Vai, tchau, João. Vai, tchau. Tchau. Olha que o outro tá com a pizza que nem olha, eu acho que nem o outro tá assistindo porque ele tá com a pizza no colo. Tchau, povão. Pois é, essa foi a minha cacetada de hoje, tá? Tchau. Tá, passam mais fácil.